O dia de hoje a proposta foi adiantarmos algumas das situações que acontecem no dia da posse. Então, hoje nós fizemos a fotografia oficial de alguns senadores, também coletamos a biometria deles e, além disso, eles receberam os bótons, que são as insígnias que os identificam aqui na casa. Essas fotografias são usadas para o que nós chamamos de carômetro, que é um cartaz que identifica todos os senadores da casa e também é usado no túnel do tempo, onde é feita a visitação aqui no Senado. Levanta um pouquinho o queixo só. Muito bom. Calma aí. No mesmo lugar, ó. Cruzou os braços. Muito bom. Deixa a gente dar uma olhada dessas. Em geral, os senadores são super tranquilos, simpáticos, em 5, 7 minutos a gente já faz as fotos e eles já estão liberados. As fotos ficam até bonitas nas fotos, né? Gostei. Gostei. Ficou boa. Tchau. 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 Tchau.